A linha 2012 dos modelos nacionais de Volkswagen já está chegando ao mercado. As principais novidades são os modelos Black Fox e Silver Fox, o pacote opcional i-Trend, que traz mais interatividade e tecnologia, e novos equipamentos de série para os modelos de entrada. De olho no público jovem, a Volkswagen lança o Black Fox e o Silver Fox, dois pacotes de personalização com motor 1.0, quatro portas. Os modelos são visualmente diferenciados e cheios de equipamentos de série. Com cores exclusivas, o Black Fox e o Silver Fox vêm equipados com rodas de liga leve 15 polegadas SPA com cores diferentes, para-choques dianteiro com friso cromado na grade inferior, faróis duplos com máscara negra, faróis de neblina, spoiler traseiro em diferentes cores para as duas versões, lanternas traseiras com lentes escurecidas, piscas laterais nos retrovisores, maçanetas das portas na cor do veículo e antena no teto. As versões contam também com logotipos de identificação nas portas dianteiras e na tampa traseira. O teto e as colunas são escuras para dar uma atmosfera mais esportiva ao veículo. Os revestimentos dos bancos têm tecido especial. O volante traz design diferenciado, a manopla do câmbio é exclusiva e há espelhos de cortesia nos para-sóis com iluminação. O Black Fox e o Silver Fox ainda podem contar com o novo módulo iTrend, que acrescenta entre outros itens, o iSystem, CD Player com interface para iPod, volante multifuncional, quatro alto-falantes e dois tweeters. Aliás, os módulos Trend e iTrend também são as grandes novidades para a linha Voyage 2012. Com o novo pacote Trend, a versão 1.6 Comfortline ganha novos faróis dianteiros com máscara em cromo escurecido, bolsa de revistas nas costas dos bancos dianteiros, adesivo de proteção nas orelhas das portas dianteiras e nova serigrafia e iluminação do instrumento combinado. Há também uma nova opção de revestimento interno. Já quem quer deixar o seu Voyage cheio de tecnologia, o pacote iTrend está disponível para todas as versões. Para o Gol 2012, a Volkswagen preparou diversas novidades. Entre elas, as novas cores de iluminação do instrumento combinado, sendo vermelha nas versões de entrada e branca nas versões superiores, seguindo o novo padrão adotado pela marca mundialmente. As versões Power e Rally ganharam como opcionais o revestimento interno em couro sintético. Já as versões básicas do Gol também oferecem um novo pacote opcional iTrend que traz além dos itens Trend, spoiler traseiro, faróis duplos, antena de teto, chave, canivete e fiação para o som. Também tem rodas de aço 15 polegadas, iSystem, CD Player com entrada para iPod, volante multifuncional, 4 alto-falantes e 2 tweeters. Já a novidade para o Ecomotion é o display digital no painel de instrumentos que indica a marcha correta para aquela condição de uso. As linhas Fox e CrossFox 2012 trazem um importante acréscimo na segurança. Agora eles possuem o terceiro apoio de cabeça para o banco traseiro de série para as versões Prime e CrossFox e como opcional para as versões 1.0 e 1.6. Uma nova cor para os detalhes externos também está disponível para o CrossFox. Todos os modelos da linha Fox podem vir equipados com os pacotes iTrend para a versão Prime, que inclui rodas de liga leve aro 15. O Golf, modelo desejado pelos consumidores jovens, mantém suas 7 versões e todas passaram a ser equipadas com freios ABS e Airbags frontais. Os modelos básicos contam agora com iSystem. A versão Sportline está ainda mais agressiva com novos apliques no para-choque dianteiro, faróis de neblina com molduras cromadas e saída dupla cromada de escapamento. Já internamente, as mudanças são novos tecidos dos bancos, banco traseiro bipartido com três apoios de cabeça e painel de instrumentos com iluminação branca. Já a versão Black Edition tem novo tecido nos bancos. O Golf GT 2.0 ganhou banco traseiro bipartido com três apoios de cabeça, retrovisor interno eletrocrômico e sensores de chuva e crepuscular. Para a linha 2012, a picape compacta Saveiro recebeu os primeiros incrementos desde o seu lançamento. O veículo está com novos tecidos no revestimento interno e a iluminação dos instrumentos segue o novo padrão mundial. As versões Trooper CS e CE têm novas faixas laterais, lanternas escurecidas, rodas em aço na cor Night Black e preparação para som. Como opcionais, estão disponíveis rodas de liga leve escurecidas e revestimento interno dos bancos e portas em native Viena Preto. 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 Obrigado.